E aí pessoal, beleza? Aí ó, não sei se vocês viram o vídeo aí que eu postei o passado, dando uma demonstração da viatura E aí eu resolvi fazer outro vídeo pra mostrar mesmo, falar um pouco desse modelo Porque assim, não é um projeto que a gente faz todo dia, né? É um caminhão atípico, um bicudo E a gente tentou reproduzir ele no ano 2000 E assim, fora de sério, ficou modesta a parte, né? Eu sou vítima de falar, mas ficou muito lindo, muito lindo É um tipo de caminhão que você não consegue parar de ficar olhando pra ele E olhando, procurando os detalhes Ficou muito bonito É um modelo que eu venho trabalhando, a gente tá no mês de maio Eu venho trabalhando desde dezembro nele Trabalhando, trabalhando, trabalhando Pra fazer esse tipo de modelo é bem trabalhoso Mas tá aí o resultado final E o diferencial desse caminhão Não sei se vocês observaram no vídeo passado Quando eu acelerei ele, coloquei as três marchas Ele tá com o módulo alemão O módulo de som, tá pessoal? Módulo de som e iluminação Que é o Servonaut É caríssimo o módulo desse Caríssimo O valor da eletrônica que tá nesse caminhão Dá pra comprar outro caminhão engatado assim Só pra vocês terem uma noção de preço Muito caro Mas vale cada centavo, cara É animal É assim, fora de sério Então ele tem aquelas três marchas Normal, como os outros têm Só que ele tem essa questão da turbina Se você fizer certinho a troca de marcha Ele canta a turbina É sensacional E sem contar uma coisa muito legal É que ele é muito dócil A dirigibilidade dele Muito dócil E ele tem uma velocidade cruzeiro O que é velocidade cruzeiro? Quando você coloca um pouquinho pra frente Aqui que o caminhão começa a andar Você tira o dedo aqui do stick Aqui, ó Deixa ele no centro O caminhão vai embora sozinho Ele vai andando sozinho Se você acha que ele tá andando muito rápido Você vem freando aqui, ó É progressivo Ele vem freando Diminuindo a velocidade E também tem freio Freio mesmo Se eu colocar tudo pra baixo aqui Ele freia que arrasta Ele para no lugar Enquanto aquele outro módulo Que eu sempre apresento Que é o MFC Não tem nada dessas coisas, né? É uma coisa muito bacana Oi? Oi, olha Tudo bem? Eu sou amigo Você é meu amigo? Não Ah, telefone do papai? Mas o papai não pode falar agora O papai tá gravando um vídeo Eu vou falar com você Tá bom, depois eu falo com ele Tá bom? Tá Eu sou meu amigo Tá bom, então Só leva pra lá Deixa o papai terminar o vídeo Tá bom Depois o papai fala Então, pessoal Então, essas coisas É sensacional nesse módulo Fora de série mesmo A iluminação dele fica muito melhor O sistema aqui de engate Não sei se vocês repararam Quando eu abro o gavião Que eu tiro a carreta As luzes da carreta Se apagam automático Eu cheguei com o cavalo Abri o gavião Cheguei com o cavalo Acoplei As luzes acendem na hora É automático Se as luzes do cavalo Tiverem acesas, claro Então, ele corresponde Esse caminhão também Tá com uma bomba de fumaça Eu já postei um vídeo aí Brincando aí O pessoal falou que o caminhão Tava fundindo Realmente, pessoal Apesar da bomba ser progressiva Quanto mais você acelera Mais fumaça sai Se você para de acelerar Deixando o ponto morto Fica saindo só um pouquinho de fumaça Mas esse pouquinho de fumaça Ainda é muita fumaça Então, parece que o caminhão Tá com os anéis Lascado E outra coisa ruim É que esse tipo de fumaça Que tem pra essas bombas É branca E normalmente a fumaça do caminhão É meio preta, né? Por isso que parece que ele tá fundindo Com esse fumaceiro branco Mas infelizmente É o que tem, né? Que dá uma realidade E essa bomba de fumaça também Uma curiosidade A gente não deixa ligado sempre Porque a gente pode estar Num lugar fechado E não é legal esse fumaceiro Então a gente tem uma chave Aqui embaixo Que a gente tem acesso A gente liga pra fazer uma demonstração Pra brincar Fazer uma brincadeira E depois a gente vem E desativa ela Desliga Tá? Então essa questão da bomba A bomba ela é fluido Tá, pessoal? Tem um fluido Que não tá aqui Agora eu mostro pra vocês É um liquidozinho Que você coloca Tem uma serpentina lá Que esquenta E faz sair a fumaça Tá? O caminhão tá com suspensão É... Na dianteira É um caminhão 6x2, né? Ele tem bloqueio Desculpa Ele tem bloqueio Do diferencial, tá? Eu aciono uma chave aqui Se ele começar a patinar Um pneu Eu bloqueio ele E acionou os dois Tá? Aqui tem um tampão Em cima Que também Além de estética É pra armazenar a bateria Você tira aqui, ó Você tem acesso A bateria, tá? A bateria tá escondendo aqui Isso aqui fica legal Porque fica prático, né? Pra colocar a bateria A gente armazena a bateria E esconde aqui, ó Beleza Então, tudo mais é isso É... Eu vou fazer um vídeo dele andando Pra vocês verem Essa questão da velocidade cruzeiro Questão do freio Isso aí tudo eu vou fazer No próximo vídeo Tá? A carreta é uma grandeleira Como vocês já conhecem Que deu um charme a mais Pro... Pro caminhão, tá? Ele tá todo com rodoar Tá? E deve ter muito outros acessórios Que às vezes, assim De cabeça Eu... Eu não lembro, né? É... Então é isso aí Beleza? Próximo vídeo vocês vão ver ele andando Tá bom? Fiquem todos com Deus aí Até o próximo Tchau Tchau Tchau